bom dia começando mais um dia oi amor já botei a roupa da academia que vou caminhar agora de manhã estão preparando as coisas para tomar café oi oi com qual não te preocupem mas também oi 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 eu prefiro fazer de manhã e de tarde eu faço coisas assim que são mais que não exigem muito da minha criatividade ou seja ou pode ser gravar vídeo ou fazer algum alguma edição de imagem coisas assim são mais automáticas e oi 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 o oi oi bom agora são dez e meia terminei a arte da cliente ali que precisava fazer também algumas coisas nas redes sociais dos outros clientes também que eu precisava fazer e agora vou dar uma levantada né levantar um pouco da cadeira vou comer uma fruta dá um intervalinho dá um chamego ali nos cachorros oi 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 o 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 Assim, como eu como sozinha e não tem muito o que fazer, eu aproveito esse momento para olhar a série. Então, eu sei que não é a forma mais saudável, mas eu sento no sofá para assistir minha série, fico ali confortável. Então, o meu tempo de almoço é mais ou menos isso. É o tempo que dura um episódio de alguma série que eu estiver assistindo. Dá uns 40, 50 minutos e depois volto a trabalhar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Voltando aqui para o escritório. Eu vou agora, agora depois do almoço, eu vou fazer umas postagens de um cliente, que eu queria ter feito de manhã e não consegui. Então, eu vou fazer essas postagens. Vou editar um vídeo, um vídeo que eu fiz falando sobre o planner e tal, que eu quero lançar no canal. E depois eu vou gravar o outro vídeo que eu tinha falado, o vídeo de trabalhar em casa. E depois eu vou gravar o vídeo que eu fiz. Acabei de terminar de editar o vídeo do planner, que eu vou subir para o YouTube. Provavelmente, quando vocês verem esse vídeo aqui, esse vlog, já vai estar lá. E como demora um pouquinho ali o computador, ele dá uma travadinha e tal. Quando está exportando, eu vou deixar ele ali paradinho. E vou agora fazer um lanche, comer alguma coisa. Já comi, já terminei, já terminei de exportar o vídeo, agora eu vou subir ele para o YouTube. E uma coisa assim que eu gosto de fazer também, quando eu estou fazendo essas coisas que não exigem pensar, ou que é uma coisa mais automática, eu gosto de deixar um vídeo, ou algum áudio, um podcast, alguma coisa assim, para sempre estar estudando, principalmente em relação a marketing, marketing digital, que é a minha área, né? Então, muitas vezes eu entro no YouTube, eu vejo algum vídeo, alguma informação, alguma coisa que seja interessante da minha área, deixo rodando para ficar escutando e vou fazendo as minhas outras coisas. Tô finalizando aqui, então, algumas postagens, né? Terminando de subir o vídeo. E são cinco e meia agora. Só vou finalizar algumas coisas. E hoje eu vou começar uma aula de combate, de, tipo, luta com o funcional e tal na academia, que é às seis horas, então é aqui pertinho. Então, vou finalizar as coisas aqui para ir para a minha aula. Então, esse foi o vídeo com a minha rotina. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, que tenha sido legal, interessante, ver um pouquinho como é que é a minha rotina aqui. Lembrando, claro, que quem trabalha em casa, né? Ou que nem eu que trabalho com marketing digital, tenho vários tipos de clientes. Não é sempre a mesma rotina. Às vezes, né? Eu tenho que sair, às vezes tem que atender cliente, tem reunião, tem outros serviços. Hoje o dia estava bem mais tranquilo até. Por isso eu consegui gravar os vídeos, editar as coisas do blog também. Se não, acaba também surgindo outros serviços, outras demandas, que às vezes é de urgência. Mas hoje, realmente, o dia foi bem mais tranquilo do que eu imaginava. E curte esse vídeo se você gostou. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês têm alguma curiosidade, alguma coisa que eu não mostrei aqui na rotina. Se vocês gostam desse tipo de vídeo e querem ver mais. E até o próximo vídeo.